Fala galera, Guilherme Trindade aqui, você está no canal RTF e o assunto escolhido para hoje é falar sobre os sacos de pancada e para que cada um deles foi feito, para que cada um deles serve. Bora lá? Então galera, os sacos de pancada, como o próprio nome já diz, é um saco de pancada, é para você desfileir golpes nele, para você bater nos sacos. Ah, são as bolsas onde tem tamanho, peso e densidades diferentes. Algumas são menores, mais curtas, outras maiores, outras mais macias, outras mais rígidas e algumas mais pesadas. Cada uma delas foi feita com um objetivo. Esse aqui é um saquinho de 1 metro de comprimento, por 75 centímetros de circunferência. É um saco normalmente utilizado para o treino de boxe. É até um pouquinho baixo, ele poderia estar um pouquinho mais para cima, onde eu vou treinar os meus golpes de mão no rosto, corpo e alguns ataques na linha de cintura. Então esse aqui é um saquinho de 1 metro. O de 1 metro e 20 também é mais ou menos com essa mesma ideia. Eles são normalmente um pouco mais leve, então você trabalha a mobilidade, você vai boxeir um pouquinho com ele, ele vai balançar, você gira, você esquiva, você trabalha, volta a boxear, conforme o saco for movimentando, você vai trabalhar junto com ele, simulando bastante uma situação de combate. É muito bom também, os que são bastante leves e de baixa densidade, que nem esse aqui, é bem pouco denso. Esse aqui, ele trabalha bastante conforme eu bato, para pessoas que estão começando a treinar. Assim, diminui o risco de você ter uma lesão na mão. Quanto mais leve for o saco de pancada e mais macio, menor é a chance de você ter uma lesão, um desgaste por impacto. Por isso, quando for começar a treinar, as pessoas sempre começam treinando pelos sacos mais leves, mais macios. Bora para o segundo? Esse aqui é o segundo saco que eu vou mostrar para vocês. É um saco de 1 metro e 60. Aqui eu já posso treinar com parte de perna também. O outro sim, o outro também posso treinar chutes, mas não é com esse objetivo com que ele foi criado. Ele é um saco menor, para você trabalhar realmente para cima da linha da cintura. Mas você pode treinar chutes altos com ele. Aqui você tem chute nas pernas e boxear. Ele baixou um pouquinho o preenchimento, por isso que ele está um pouquinho vazio aqui em cima. Mas em contrapartida, ele já é um saco um pouco mais denso. Você que a gente vê, você bate, ele não trabalha tanto. É um saco mais denso e mais pesado. Esse ainda é um saco leve. Caso você treine apenas boxing, você vai começar pelo saco mais leve e posterior você vai vir para um saco um pouco mais pesado e mais denso. Onde você vai treinar um pouquinho mais o punch, que é um dos objetivos com que o saco de pancada foi criado. Você trabalhar o seu punch, que é a dureza dos seus golpes, deixar os golpes mais contundentes. Então, o saco mais rígido, naturalmente, você vai acabar batendo golpes mais rígidos. Você vai ter que trabalhar a sua forma a ter mais efetividade nos seus golpes. Se o alvo for muito molinho, você bate mole. É porque você trabalha com leveza. Se o saco é mais rígido e mais pesado, você acaba batendo mais firme para que os golpes sejam visualmente mais efetivos. Então, você não precisa pensar, ah, eu preciso bater mais forte. É no seu subconsciente. Você vai bater e você vai perceber que o saco não trabalha muito bem. E você acaba colocando postura e movimentos melhores de forma a deixar os golpes mais contundentes. Então, esse aqui é um saco de 1,60m, onde você pode treinar tanto os chutes como os socos. Pode-se dizer um segundo degrau na rigidez e peso. Esse aqui, galera, já é um saco 8. Metade. É só 4. Esse aqui, galera, já é um saco gota. Ele já é um saco bastante pesado e bastante denso. Você vê que ele não flexiona, né? Ele não trabalha muito. Você vê que você não consegue mudar a forma dele. Ele não dobra. É porque é um saco bastante pesado. Em relação aos outros, é bem mais pesado do que eu mostrei agora. Pelo formato dele, pela altura, você vê que ele é muito interessante pra você treinar os uppers. Você tem uma anatomia que favorece o encaixe desses golpes. O formato dele, o formato dessa gota, profecia o encaixe desses golpes ascendentes. Os uppers. Tanto de baixo, retinho, como em diagonal. Ele é bem interessante pra você treinar esses golpes. Eu gosto de treinar os golpes retos também nele. Quando eu treino só put, quando é só pra treinar pancada, mãos duras. Porque ele é muito pesado. Como ele é um saco menor, a corrente dele também é menor. O raio dele do balanço, o ângulo de alcance dele balançando é muito menor. Então você consegue trabalhar golpes duros, rígidos, com bastante potência, sem que fique balançando demais. Então eu gosto de trabalhar os golpes retos no saco gota. Mas o objetivo primário dele é trabalhar esses uppercuts aqui com bastante contundência. Você pode botar mãos rígidas nele porque você não vai fazer com nenhuma bolinha que vai bater aqui, ele vai subir muito. Aqui é um saco bastante rígido. Tá vendo? Quase não consigo levantar mesmo com as duas mãos. Nada. O próximo saco é um saco já mais moderno. É um saco 8. Você vê que ele tem essa cintura aqui e a parte de baixo que lembra um saco gota. É um saco 8. O que é esse saco aqui? É você treinar aqui os uppercuts na cabeça, né? Os encaixes de mão. Você vê aqui a anatomia da cabeça, na altura da minha cabeça, com cabeça. Você vai trabalhar os golpes normalmente. Trabalhar como se fosse um encaixe de mão na região de queixo, assim. Tem essa silhueta aqui e aqui embaixo tem a parte onde você vai lembrar a linha de cintura, que lembra um pouquinho do saco gota, que a gente mostrou anteriormente. Também tendo um pouquinho dos encaixes aqui embaixo. Você consegue trabalhar os ganchos aqui na linha de cintura e também trabalhar os uppercuts aqui na linha do rosto. É parecido com o gota, porém, imagine que você tem duas gotas. Uma gota mais embaixo e uma gota um pouquinho mais em cima. Esse aqui é o saco 8. Esse saco aqui a gente usa um pouco aqui no estúdio. Então ele ainda está com o enchimento dele novo e ele está bastante leve. Então você vai ver aqui, olha como ele trabalha quando eu bato nele. Então ele acaba sendo um saco que balança bastante e trabalha muito. Isso aqui. Você dá... Dobrei a mão aqui, você viu? Batendo de mão mole. Você balança e ele trabalha muito. Acaba absorvendo muito do impacto. Então você acaba não tendo golpes muito contundentes e não sendo muito interessante para o treino de pessoas que trabalham um pouquinho mais avançado. Mas caso você queira treinar velocidade, volume de golpes e movimentação, é bacana. Mas você também pode colocar retalho de tecido mais pesado. Botar ali, por exemplo, jeans recortado em pedaços bem pequenos que ele vai assentar mais, vai ficar mais denso e acaba ficando bem mais pesado e mais rígido o saco de pancada. Aqui provavelmente ele deve estar com retalhos de sacos leves, cortado em pedaços grandes. Então acaba não ficando tão denso e fica bastante leve. Mas sim, você pode colocar um enchimento mais denso nele e ele vai ficar mais pesado e você vai conseguir trabalhar mais os encaixes de mão com o objetivo de treinar put. Vamos para a próxima? É um saco de parede. Esse aqui já é um saco bastante denso e muito rígido, muito firme, porque ele não balança. Ele é fixo na parede. Você vê que... Ele não joga. Então eu não aconselho para quem está começando a treinar um saco dessa densidade. Ele não absorve em nada os seus golpes. Ele tem uma maciez, mas para você machucar as suas articulações, punho, cotovelo, ombro, é muito fácil caso você não tenha muita noção. Você querer jogar um cruzado aqui de mão aberta e bater e você machucar o seu ombro. É muito fácil, porque ele não cede em nada. Alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que sofrer esse impacto. Então possivelmente venha ser as suas articulações. Caso você ainda não tenha uma estrutura muscular fortalecida ou já tenha movimentos bem desenhados de forma a propiciar a segurança dos seus golpes, não aconselho usar um saco de parede. Ele é muito rígido. Você vê que você pode bater à vontade. Eu vou dar uma ajoelhada aqui só para a gente ilustrar. Ele não cede, obviamente. A parede está aqui do lado. Então não vai balançar. Ele não vai sofrer. Ele tem essa absorção aqui somente da espuma que ele tem nele e é muito pouca. Mas em contrapartida, para quem já é intermediário e avançado, é muito bom para você treinar putz. Treinar golpes duros, porque ele não cede em nada. Então você treina golpes duros, bota uma luva grande, proteção de bandagem bem feitinha na mão, uma luva grande e desce a moqueca aqui nesse saco. É muito legal. Pode trabalhar ajoelhadas, cotoveladas. Hum, pode treinar chute? Pode, pode. Mas você tem sempre o risco de dar com o pé na parede. Então você pode criar ângulos nele e colocar alguns chutes nele. Sim, você pode. Apareceu o M&M aí. Você pode criar ângulos aqui nele, colocar alguns chutes na cabeça, mas, enfim, joelhar você pode colocar no corpo ou na cabeça, mas o objetivo dele não é tão feito para isso, né? Você vai ter que colocar de lado. Se você colocar ele num pilar, por exemplo, aí nessa casa ou nessa academia, em qualquer lugar, você consegue criar esses ângulos com maior facilidade, né? Porque aqui eu não consigo ficar em 90 graus em relação ao saco. Eu fico mais ou menos em 90, né? Pouco menos. Porque eu não consigo chegar aqui. Aqui tem a parede. Então, eu posso trabalhar, mas não com total eficiência. Mas boxe, eu gosto de trabalhar boxe, golpes de mãos aqui com ele. E joelhadas. Gosto de trabalhar as joelhadas aqui com ele. Eu preciso de ajoelhada voadora. Ele é muito firme. Muito bom para você trabalhar os treinos de putt. É um saco muito rígido. Bastante denso, bota a proteção na mãozinha e desce a moqueca. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fica aqui duas sugestões de vídeo com outros assuntos que vocês podem estar assistindo. Também, não deixe de se inscrever aqui no canal do ITF para ficar por dentro de tudo que rola aqui. Hoje eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.